E agora nós vamos pro quadro tirando as suas dúvidas com a seguinte pergunta Existe uma explicação do porquê uma criança nasce com catarata congênita? E qual a expectativa de visão pra essa criança? Muito legal essa pergunta porque nós tivemos aqui o bebê Luca que nasceu com esse problema de catarata congênita e realmente, né, vamos saber aí, vamos entender um pouquinho mais porquê que uma criança nasce com esse tipo de problema Quem responde pra você é o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista de Presidente Prudente Bom dia, Dr. Cláudio Tirando suas dúvidas Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço Estética Avançada e Traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde e vive o melhor da vida, previna-se Ivisare Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Bom dia, Maíta É um prazer estar aqui com vocês, com o seu público, com os seus seguidores E fico muito feliz de estar respondendo as questões que o público está enviando Hoje nós vamos falar sobre catarata congênita A catarata congênita, como o próprio nome está dizendo, é a catarata que se desenvolve durante a gestação A criança nasce com a catarata ou ela começa a apresentar isso logo após o nascimento No máximo até o sexto, sétimo mês Quais são as causas da catarata? A catarata você tem a catarata senil, que é da idade A catarata traumática, pelo trauma A catarata pós-diabetes, pela diabetes E catarata causada pelo glaucoma, pacientes que estão com glaucoma avançado Mas a catarata congênita, ela ocorre no bebê Quando o bebê nasce, através do teste do olhinho A gente descobre se ela tem ou não catarata O teste do olhinho foi feito, ou ele foi desenvolvido Para que nós diferenciássemos do retinoblastoma Que é um tumor que ocorre na criança E é um tumor maligno, e tem que tirar o olho da criança normalmente Com isso, com esse exame, a gente acaba descobrindo também as cataratas congênitas E por que ocorre a catarata? Normalmente por doenças que a mãe adquire durante a gestação A toxoplasmose, a citomegalovirose, a sífilis, a toxocariase, a AIDS E outras doenças infecciosas ou infectocontagiosas E como que é feito o tratamento? Não tem outra maneira a não ser a cirurgia de catarata A criança nasce normalmente a partir dos 3 meses Tem grupos de médicos que gostam de operar a partir de um ano Tem grupos de médicos que a partir do terceiro mês já quer operar Qual é a diferença? Não existe ainda nada científico que nos prove qual é a melhor data Porque nós temos que entender que se a criança fica com o olho tampado com essa catarata O cérebro não vai desenvolver esse olho Então nós temos que tirar essa catarata o mais breve possível Normalmente aqui no nosso grupo a gente desenvolve ou realiza a cirurgia a partir do sexto mês Tira-se essa catarata Se der, implanta-se uma lente intraocular Se não, espera-se até o terceiro ano e aí implanta essa lente intraocular É uma cirurgia feita com anestesia geral A criança opera, vai pra casa, os cuidados do pai, volta pro retorno E depois a gente vai tentando corrigir essa visão dela com o grau Caso não opere, caso não faça a cirurgia A criança entra em ambliopia O que que é isso? A criança perde o desenvolvimento da visão e pode perder a visão desse olho Então o quanto antes for diagnosticada, o quanto antes for tratada é o melhor Então catarata congênita é a catarata da criança Tem cura e tem tratamento Obrigado, bom dia, mais uma vez foi um prazer Obrigada mais uma vez pela participação, doutor Cláudio E agora nós temos uma pergunta aqui Agora é na questão da estética Olha só Quais técnicas de rejuvenescimento que temos hoje? Eu gostaria de saber um pouquinho mais de cada uma E o mais importante Qual é a mais eficaz? Quem responde pra você e pra todas nós que estamos assistindo É a dermatologista doutora Luciana Ortigosa Bom dia, doutora Luciana Bom dia, Maíta É um prazer estar aqui com você mais uma vez Em relação a sua pergunta sobre as técnicas de rejuvenescimento São os lasers Os lasers, eles são muito mais eficazes Eles são muito mais duradouros E a cada dia, muito menos dolorosos E depois do laser ter firmado a pele Ter melhorado as manchas e rejuvenescido Aí sim nós entramos com técnicas como a toxina botulínica Os preenchedores, os estimuladores de colágeno Que também são muito usados hoje Em relação aos lasers, os indicados pra clareamento Vai depender muito do tipo de mancha do paciente Mas a luz pulsada médica O laser de ébion fracionado Hoje em dia nós temos a técnica 4D Que ela age começando em região de mucosa oral Então ela melhora a textura por dentro da face Melhorando a firmeza A região de pescoço Depois a gente age mais superficialmente no colágeno E por último na epiderme Pra estímulo de colágeno mesmo Esse laser, ele pode ser usado Desde o colo Subindo pro pescoço Até a região de couro cabeludo Onde se encontra uma grande produção de colágeno Que faz com que a pele se retraia Depois da utilização do laser Nós temos ainda os fios de sustentação São fios de aplicação médica Colocados nessa região aqui da mandíbula Pra melhorar o contorno Pode ser colocado em região de sobrancelha Em região de pescoço também E além de fazer uma retração rápida Ele vai ter o estímulo durante meses Após a colocação dos fios O preenchimento Existe ácido hialurônico A hidroxiapatita de cálcio Existe o preenchimento com ácido L-polilático Que é também um bioestimulador E tudo isso vai depender Do que cada um espera E da necessidade de cada um Temos que tomar cuidado E fazer isso com médicos Especialistas adequados Porque existem complicações E essas complicações podem ser graves Então nós temos que realmente Saber exatamente onde colocar Qual o produto está sendo utilizado Para que todos saiam satisfeitos Agora em relação à pergunta De qual é a técnica mais eficaz Hoje em dia a técnica mais eficaz É o laser A gente sabe disso Ele é usado não só no rosto e pescoço Mas também em braços Em região glútea Em coxa Região genital E faz um estímulo de colágeno Que se mantém Que perdura por mais tempo O importante é avaliar Cada pessoa O que ela espera O tipo de pele de cada um E fazer a técnica adequada Individualizada Maita, muito obrigada Foi um prazer Conversar com você novamente E nos vemos em breve Um grande abraço Obrigada pela participação Doutora Luciana Doutora Luciana